E aí galera, estamos juntos de novo, graças a Deus. Agora, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Sou eu, meus amigos, meu querido Saldanha. Olha aqui, detalhe importante, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, bota a máscara que a coisa ainda está complicada, mas já está melhorando. E aperta a carrapeta, senão nós vamos ficar na saudade. Falar em saudade, que saudade desse clássico, hein? Palmeiras e Coríntios. Olha aqui, para tudo, para tudo. Palmeiras e Coríntios em São Paulo, posso dizer de cadeira, porque joguei contra esses dois, quando jogava no São Paulo, e assisti muitos jogos desses dois. Exatamente para saber, próximo domingo, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Coríntios. Então, a gente tinha que sempre estar de olho de Moscou nos caras. Agora, sempre é um clássico de complicação. Antes, durante e depois. Quer dizer, antes com a galera. E teve nesse. Que invadiram lá o gramado, picharam aquilo tudo. Isso faz parte do... Está no contexto. Durante, é o arranca-rabo dentro do campo. E depois, que é o falatório. É a gozação. Perdeu mais uma. Agora, o jogo em si, foi um jogo bom. Para quem está voltando desse período, parado, esse tempo todo. É como no Rio, no Rio Grande do Sul, no Norte e Nordeste. Norte e Nordeste ainda não, porque tem esse campeonato lá do Nordeste que está pegando fogo. Grandes jogos, grandes clássicos. Mas sempre a volta é mais arrastada. Vê muita gente com câimbra, que é natural. Muita gente, na dividida, ou nesse jogo principalmente, na dividida, você está meio barro, meio tijolo. Não sabe se vai de primeira, se não vai. Tem aquela coisa toda. Porque às vezes um esticão a mais explode. Porque uma coisa é você treinar e outra coisa é você jogar. Uma coisa é ritmo de treino e outra é ritmo de jogo. Então, de repente, você está bem, está correndo bem e tal. Lá para as tantas, estica demais a perna e explode. Mas, falando nesse jogo de hoje, do Palmeiras e do Corinthians, um detalhe importante, o time do Corinthians é um time que todo mundo estava dizendo pô, está todo destrambelhado, está isso, tem aquilo, está aquilo, outro. Mas o Palmeiras também. O Palmeiras veio sem vários jogadores. Teve vários problemas durante a semana ou durante esse tempo todo. Esteve parado. Como o Corinthians também. Mas o problema todo é que esse treinador do Corinthians, que é o Thiago Nunes, ele pegou o time do Corinthians como ele fez sempre. Ele era do Atlético Paranaense, não é isso? Então, o time dele toca a bola, não interessa. Toca a bola, sai para o jogo. Toca. Bem, bem arrumado, principalmente no meio do campo. E ganhou todo o primeiro tempo do meio do campo do Palmeiras. que tinha Bruno Henrique, tinha Patrick e Zé Rafael. Quer dizer, pelo menos dois desses aqui, Zé Rafael e o Patrick, Bruno Henrique um pouco mais atrás. Mas o problema todo é que eles não encontraram os caras da frente. O Rony, Luiz Adriano e o William. O William, eu marquei aqui. O William recebeu a bola. O William é um jogador como o Dudu. Não estou comparando nada. Estou dizendo velocidade, puxa jogo, puxa contra-ataque. Ele recebeu duas bolas nas metidas de bola. É muito pouco para um cara que é corredor, inteligente e habilidoso. É igual o Dudu, cara. O Dudu, se você não meter a bola nele, não fizer o jogo nele, ele não vai jogar, cara. Porque o forte dele é esse. E o forte do William é exatamente esse. E o Adriano ficou desesperado, que é um goleador. Ele tem que receber a bola. Não interessa se tem zagueiro, se não tem zagueiro. Bota a bola nele. Aí o que acontece? Todo o primeiro tempo, ele veio em busca da bola. Isso foi uma teta para o Gil e para o Danilo Avelar. Que não fizeram absolutamente nada. Não tem ninguém para marcar. Não tem contra-ataque. Não tem lançamento. Os lançamentos que aconteceram, eles todos em cima do Rony, pelo lado esquerdo. Eu trocaria, por exemplo. Eu estou no campo, eu troco. Boto o Rony para lá, puxo o William para cá. Pelo menos para distrair um pouco, entre aspas, a defesa do Corinthians. Mas não, seguiram com isso. Então quem recebia essas bolas, essas mentiras, era o Rony. Aí o Rony quando dominava. Sabe quem ele tem pela frente? O Fagner. Marca pra caramba, chega junto. Boa cobertura do Gil por aquele setor. Boa cobertura do Gabriel. Esse Gabriel é o mais plantado. Sabe para o jogo. Ele é bobo não. Ele marca muito, chega muito duro. Faz muitas faltas. Mas ele é um jogador muito útil para esse esquema do Corinthians. Porque ele marca o meio e ele marca nas laterais. Principalmente do lado direito. Ele fecha mais esse setor. Então, e o Camacho e o Ramiro fecham o outro lado. Ramiro um pouco mais como um terceiro homem. E o Luan como um quarto homem de meio do campo. Que vem também ajudar. Então, é fácil para o Gabriel sair para a cobertura. Porque ele sabe que tem Camacho, Ramiro e Luan. E de repente, o Everaldo também, que vinha pelo lado esquerdo e fechava o meio. Quer dizer, eles bloquearam. O Corinthians, pelo menos no primeiro tempo, bloqueou todo o meio do campo e o ataque do Palmeiras. Que não funcionava exatamente por isso. Pelo bloqueio de meio do campo. Então, o que o Palmeiras tinha que fazer? Vim pelas laterais. O Vinha, tá certo? E o Mike. Depois do Mike saiu. Trouxe o Gabriel, mineiro. Que eu gostei do segundo tempo. Eu gostei mais do que do Mike. E depois entrou o Diego, Diogo, no lugar do Vinha. Que eu gostei mais do Diogo. Então, o que que acontece? Esse apoio era necessário toda a vida. Exatamente como necessário era o apoio do Fagner e do Carlos. Sempre que é um desafogo. Porque aqui não é desafogo. Eu toco pra você, você toca pra mim. Tá tudo no bolo aqui, ó. Eles estão embolados também. Aqui. Eu tenho que tirar daqui. Tirar do desafogo. Meto aqui, ó. Desafogo, lateral. Ou meto a bola na frente. Que era o que acontecia mais no time do Corinthians do que propriamente no time do Palmeiras. A força de ataque do time do Palmeiras dependia, né, do meio do campo. E dois laterais. Eles estavam bloqueados. Então, não saía nada. Primeiro tempo, o time do Palmeiras não jogou. Só tomou sufoco, sufoco, sufoco. Tá certo? E um outro detalhe. Detalhe importante. O Bocelli não tocou na bola. Como deveria. Mas a bola tava chegando. O Luan rodava, rodava, procurava ele. Tá no bolo. Ele tem que sair do bolo. Não adianta ele vir. Vir não. Não adianta. Nós temos cinco aqui atrás. Quatro aqui atrás. Pra que você? Fica aí. Agora, sai daí. Um pouquinho pra cá. Um pouquinho mais pra cá. Pra poder. O Luan, entre aspas, vive disso. Como viveu no Grêmio. Ele é um quarto homem no meio do campo. Às vezes um terceiro homem no meio do campo. Ele pega. Ele vem, pega. Roda e procura. É ali. Tabela. Ele fez umas duas ou três vezes. Não com o Bocelli. E sim com o Everaldo. E sim com o Ramiro. Que vinha do meio do campo. Se apresentava pra ele tocar a bola. O Luan teve bem no jogo. Ele é esperto. Ele sabe se posicionar. Ele sabe procurar os lugares. Os pedacinhos. Quem sabe, sabe. Os pedacinhos de campo. Pra ele ficar e receber a bola. E dali partir. Tudo isso que ele fez no Grêmio. Que jogou pra caramba. É jogador de seleção brasileira. Não resta a menor dúvida. Então, esse meio do campo do time do Corinthians. Primeiro tempo. Matou a pau. Matou o time do Palmeiras. Que eu não gostei. Nem do Patrick. Nem do Zé Rafael. Não gostei. E o Bruno Henrique. Que poderia, de repente. Botar o... Que sai mais pro jogo. Botar o Patrick. Um pouco mais atrás. E ele ir embora. Junto com o Zé Rafael. Ou o Zé Rafael um pouco mais plantado. Patrick e Bruno Henrique chegando mais um pouco. Agora, precisava do apoio dos laterais. Que não teve. Não teve o time do Palmeiras. E desesperado ficava o Lucha. Lucha desesperado. Que queria que o time reagisse. E o time não estava reagindo. Então, primeiro tempo. O gol do Gil. Uma bobeira da defesa do Palmeiras. O Gil. Jogador alto. Acostumado. É zagueiro. Córnea. Ele subiu sozinho aqui. Tinha ninguém. Cabeceou. Parece que a bola desviou. No... No Felipe. Felipe Mello. E desviou do goleiro. Que ele tentou ainda meter o ombro. Meteu o braço. Mas a bola bateu. E entrou. O único gol. Aos 14. Do primeiro tempo. Bom. Aí o que que acontece. Primeiro tempo foi totalmente do time do Corinthians. Segundo tempo. As substituições no time do Palmeiras surtiram mais efeito. Saiu o William. Entrou o Rafael. Saiu o Zé Rafael. Entrou o Lucas Lima. Já tinha entrado o Diogo. Diogo. No lugar do Vinha. E o Mike saiu. Também no segundo tempo entrou o Gabriel Menino. Muito bom jogador. E saiu o Rony. Entrou o Wesley. E aí o time do Palmeiras cresceu. Talvez tenha crescido até. Não só pelas substituições. Mas porque estava devendo. Porque não jogou nada. Aí ele partiu para dentro. Ele está morto. Está perdido. Morto entre aspas. Está perdido. Ele partiu para dentro. Com as substituições. Então aí entrou o goleiro do Corinthians. Pegou para caramba. Eu poderia até colocá-lo como o craque do jogo. Sabe por quê? Olha aqui. Quatro minutos de jogo. Quatro minutos de jogo. Cadê ele? Quatro minutos de jogo. Ele fez a primeira grande defesa. Sete minutos. O William quase marcou. Outra defesa. Nove minutos. Vítor entrou. Cabeceou. E o Cássio fez grande defesa. Doze minutos. Lucas Lima. Lucas Lima. De fora da área. Grande defesa do Cássio. Rafael. Vinte e cinco. Outra defesa. Vinte e sete. Patrick de fora da área. Cássio outra vez. No meio do bolo. No meio do bolo. Por quê? Porque o Corinthians deu uma recuada. E o time do Palmeiras perdendo. Ele foi para dentro. Foi para dentro. Esse meio do campo do Palmeiras. Começou a jogar na intermediária do time do Corinthians. Quando dominava a bola do time do Corinthians. Saia jogando. E tentava o contra-ataque. Só que ele só está com um na frente. Contra dois. Zagueiros. Que é o Felipe Melo. E o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo o que fez várias e várias vezes? Largou lá atrás. E veio embora. Quem ficou lá atrás? Ficou o Felipe Melo. Está certo? Com o Bruno Henrique. Porque o quarto zagueiro. Vitor Hugo veio embora para o ataque. Por isso. Ele está presente na área do Corinthians. Perturbando a vida lá do Cássio. E aí foi embora. Vinte e cinco. Vinte e sete. Quarenta e três. Para tudo. Parecia um drone. De onde os caras tiraram isso? Só paulista mesmo. Parecia um drone. Um drone. Que o árbitro parou a partida. Um drone. Com um placar. Parece oitenta e quatro. Foi a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Está lá o drone. Para o jogo. Lembra que eu falei no início desse bate-papo? Que clássico em São Paulo sempre foi assim. Antes. Durante. E depois. E depois ainda tem essa gozação toda. E esse drone vai entrar. Daqui a alguns anos. No clássico. Nesse clássico. Na volta desse vírus e tal. Tem Palmeiras e Corinthians. Um a zero. Gol do Gil de cabeça. Corinthians jogou bem primeiro tempo. Segundo tempo. Só o Cássio jogou. Que defendeu tudo. E ainda teve um tal de drone. Mas tem isso tudo. Porque daqui a pouco esse drone. Já é. São favas contadas. Já passou. Já vem um outro. Uma outra história que eles vão arranjar aí. Então. E aos quarenta e oito minutos. O Carlos. Salvou o gol do Palmeiras. Salvou o gol do Palmeiras. Agora não foi o Cássio. Mas o Cássio estava na jogada. Não sei se passaria pelo Cássio. Mas. Livre. 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 Jogador do Palmeiras. Chutou. Bateu no. No Carlos. E saiu. Então galera. Eu gostei. Como a volta. Né. Do jogo. Eu gostei. Primeiro tempo de um. Segundo tempo do outro. E o Dudu fez falta. Agora. O placar moral. Eu poderia até dizer do placar moral. Primeiro tempo. Eu até colocaria. Dois a dois. Porque o primeiro tempo foi todo o Corinthians. Segundo tempo foi todo o Palmeiras. Agora. Me chama a atenção aqui. O Tatu. Ainda tenho que escutar isso. Do. Dudu. O Dudu faz falta em qualquer time. Vai fazer sempre falta no Palmeiras. E o Palmeiras vai ter sempre que falar no Dudu. Agora. E eu disse aqui antes. Estão lembrados? Do. Do William. Que o William poderia ser. Estou comparando nada. Mas. Poderia ser o Dudu. O puxado do contra-ataque. Podia ser. Porque ele era. Quando estava o Dudu. E agora o Rony. Então você tem dois caras. Isso aqui não entra na minha cabeça. Você tem dois caras rápidos. E um centroavante goleador. Tá certo? Eu deixo os três lá, cara. Eu não volto com os três. Volto até aqui. Aqui pode parar. Não, mas não tem nada. Dane-se lá pra trás. Dane-se a gente aqui. Fica aí. Porque eu tenho um contra-ataque. Ou eu toco a bola. Ou eu meto a bola. Eu duvido. Que. De um lado. O William. Do outro lado. O Rony. E o centroavante. Aqui atrás. Pegando a bola. E os três entrando. Eu duvido. Eu duvido. Que você não tenha que botar. No mínimo. Cinco lá atrás. Cinco lá atrás. Por quê? Três. Pra marcar os três. E dois. Que pode ficar certo. Que a bola bateu no pé. De um desses três. Vai sobrar pra alguém. Então homem é homem. O atacante tem muito mais velocidade. Do que o defensor. Agora. Se você tá plantado lá atrás. Né? Tranquilo. E não tem ninguém pra perturbar. Eu com 79 aviões vou jogar lá atrás. Qual é o problema? Tem ninguém aqui? Quando a bola chegar. Vai chegar limpa pra mim? Não vou correr com ninguém? Porque os caras que tem que correr comigo. Eles tão lá? Eu achei o erro do Palmeiras. Nesse sentido. De ninguém. Prestar atenção. Pelo menos nesses dois jogadores. O Rony. Que é rápido. E goleador. E o William. Que é rápido. E goleador. E o centroavante. Eu não vou nem contar. Porque a bola. Chegando nele. Ele vai pro jogo. Então galera. 1x0. Coríntios. Nessa altura. Do campeonato. Acho que foi bom. Porque o Palmeiras. Tá bem colocado. O Coríntios. É que tava no sufoco. Então. Ficamos assim. Amanhã. Vamos estar de novo aqui. com o São Paulo e Bragantino. É isso? São Paulo e Bragantino. Que deve ser um grande jogo também. E tá a galera toda esperando. O que que o Pato vai fazer. O Pato agora é a bola da vez do São Paulo. Tem cabimento isso? Valeu galera. Até. Tchau.